Pessoal, vamos falar sobre a refinaria que foi privatizada na Bahia e que está vendendo combustível agora mais barato do que a Petrobras. Como é que pode isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bad Wolf, Luiz Fabrício e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a refinaria da Bahia, que o nome oficial dela na época, que era da Petrobras, era a refinaria Landulfo Alves. Agora parece que mudou o nome para a refinaria de Matarip. É uma refinaria que era de propriedade da Petrobras e daí estava naquele programa de desestatização da Petrobras. A Petrobras está vendendo várias refinarias dela. E aí, quando foi vendida essa refinaria, já faz algum tempo isso, imediatamente o pessoal, principalmente os petroleiros da região, falavam Olha só, está vendo? Privatizou a refinaria, os privatizados agora querem mais lucro, já aumentaram o valor. A refinaria está vendendo mais caro o combustível que a Petrobras. E eu falei na época o seguinte, eu falei, olha só, o importante de você privatizar é justamente criar um mercado. Você tem empresas competindo entre si. Você tem no Brasil agora a Petrobras vendendo gasolina e tem a refinaria de Matarip vendendo gasolina. Para quem é distribuidor de gasolina, por exemplo, sabendo que na Petrobras está mais barato, você compra na Petrobras. Então, deixa ela que está vendendo mais caro ficar sem cliente. Ou seja, não tem nada de ruim o fato de ela estar vendendo mais caro no final das contas. É melhor você ter alternativas, porque aí quando está vendendo uma mais cara do que a outra, você compra no mais barato. É muito melhor esse tipo de situação. Essa é a vantagem. Por isso que tinha que vender todas as refinarias da Petrobras. De preferência, cada uma para um dono diferente, para uma empresa diferente, para você ter competição. E beleza. E isso, de fato, aconteceu durante um tempo até recentemente. Porque o que aconteceu recentemente? O preço do petróleo está caindo lá fora, vocês sabem. Deu uma queda grande. Todo mundo está prevendo que a gente vai ter, ano que vem, uma situação econômica mundial difícil. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos. E a situação realmente deve ser complicada ano que vem, independente de qualquer coisa. Mas, com isso, algumas empresas petrolíferas estão começando a baixar o preço de petróleo. Por quê? Porque tem vários países que estão com estoque. E se ano que vem vai ter recessão, eles sabem que vão precisar de menos petróleo. Então, eles podem usar os estoques atuais, sem medo, para segurar o preço. E ano que vem não vai ter esse lucro que as petroleiras estão tendo. Então, ou seja, elas estão reduzindo esse preço. Já bateu 100 dólares de novo. 100 dólares ainda é um valor caro para o petróleo. Mas é um valor caro, assim, caro dentro do razoável. Não é um caro como a gente estava vivendo, chegou a viver aqui, petróleo batendo 130 dólares. Havia gente falando que chegaria 300 dólares o petróleo. Assim, não chegou, mas havia essa expectativa de um petróleo muito caro no mundo. Então, isso que elevou o preço do petróleo esse tempo todo. E por que a refinaria, quando foi privatizada, estava com um valor mais alto? Porque, naquela época, a Petrobras já estava segurando o valor do petróleo aqui no Brasil. A Petrobras, ela segurou o valor do petróleo durante um tempo. A gente lembra? Eu falei isso também, falei que isso era errado. Isso foi o que a Dilma fez. O Bolsonaro não deveria fazer isso. E, de fato, o que Bolsonaro está fazendo com o petróleo é totalmente diferente do que foi feito com a Dilma. A Dilma segurou o petróleo na Petrobras, causando prejuízo para a Petrobras. Tirando a empresa da capacidade dela de investir, de fazer mais pesquisa, de um monte de coisa. Isso é errado. Isso atrapalha o mercado. O que Bolsonaro fez foi acabar com o imposto. Isso é positivo. Isso é bom. Porque Estado não gera nada. Estado não serve para nada. Então, quando eu digo Estado, eu digo tudo. Inclusive, o governo federal também não serve para nada. Qualquer imposto é dinheiro jogado fora. Então, quando você reduz imposto, você está tirando menos dinheiro da sociedade. Então, o que Bolsonaro fez foi perfeito. Foi excelente. Não é à toa que a coisa está funcionando muito bem. E melhor ainda que ele fez foi justamente vender a refinaria. Porque, como eu falei, quando ela estava vendendo mais caro que a Petrobras, não era problema para ninguém. O pessoal podia comprar da Petrobras simplesmente. Agora, sabe o que aconteceu? Como a Petrobras agora teve um aumento recente do combustível. Vocês lembram? O último presidente da Petrobras, que saiu de uma situação meio complicada ali. Antes de sair, ele deu um aumento enorme do preço de combustível na Petrobras para refletir o valor do combustível lá fora. E a Petrobras agora, apesar do petróleo ter caído, ela não reduziu esse valor. Por que ela não reduziu esse valor? Eu entendo a preocupação da Petrobras aqui. Ela sabe que, se ela reduziu o valor agora, vamos supor, o valor do petróleo caiu, mas ninguém garante que ele vai ficar baixo assim. Ou seja, existe a possibilidade, daqui a pouco ele subir de novo. Então, o que o pessoal da Petrobras está pensando? Caramba, vamos recuperar um pouco, porque a gente ficou um tempão com o valor parado. Vamos recuperar um pouco dessa margem e coisa e tal. Temos que tomar cuidado para não baixar, porque no momento que a gente baixar, a gente sabe que a gente não pode subir mais. Eleição esse ano, subir não pode. Pode baixar, não pode subir. Então, por isso que eles não estão baixando. Só que o que está acontecendo nesse caso? A refinaria que foi privatizada não tem nada a ver com isso. A refinaria não é do governo, o governo não tem influência, não tem ninguém que pode mexer nisso daí. Então, a refinaria lá de Mataripi está operando de acordo com o mercado internacional. É como a Petrobras deveria funcionar. Por isso que eu digo, tinha que privatizar a Petrobras o tempo todo. Pronto, ela já está com o valor 35% mais barato que da Petrobras. Por quê? Porque o petróleo já caiu. A Petrobras não pode oferecer essa baixa, porque sabe que depois não tem como subir. Ano de eleição não vai ter mais como subir. Então, eles estão segurando esse preço mais alto e também para compensar um pouco desse período que ficou sem reajustar o valor na Petrobras. Então, repara como é que você deixar a coisa na mão do mercado é muito melhor. A gente ficou no melhor dos mundos, principalmente o pessoal que está ali na Bahia. Por quê? Ah, agora a refinaria de lá está mais barata? Beleza, o distribuidor que compra a gasolina da Petrobras para de comprar na Petrobras e começa a comprar na Erlan, lá na refinaria de Mataripi. Pronto, compra da... O grupo que comprou foi o grupo Mubadala, que é um grupo lá do Oriente Médio, um fundo árabe que comprou a refinaria. Agora o preço lá já está bem mais baixo que o da Petrobras. Então, agora você compra da de Mataripi. Repara a grande vantagem que é você ter um mercado. Você tem preços diferentes. A Petrobras está com um preço tal, a refinaria de Mataripi está com outro preço. Você compra onde for melhor para você. É igual quando você vai... Você, condutora, você que tem carro, na hora que vai abastecer, você vai abastecer no posto mais barato. Então, beleza. O pessoal que vai distribuir a gasolina também pode distribuir, comprar a gasolina do lugar mais barato. Eu sei que tem um custo de deslocamento, não dá para comprar muito longe da origem, mas você consegue fazer alguma coisa assim. Você já tem algum ganho. No momento que todas as refinarias da Petrobras forem privatizadas, cada uma para cada empresa, vão ter cada uma com preço diferente. Você vai e compra na mais barata. Muito melhor esse tipo de alternativa. Então, você vê a grande vantagem da privatização. Primeiro, a refinaria de Mataripi não tem nenhum político forçando a barra para baixar, para segurar combustível, aumentar combustível. Não tem ninguém falando disso. A Petrobras é um tal de não, não pode, tem que baixar, não pode mexer, não sei o que lá, que só atrapalha a empresa. Aqui eles não têm esse problema. Eles estiveram mais caros durante um período, enquanto estava realmente o petróleo mais caro, e agora baixaram, está com o valor abaixo da Petrobras, e pronto, acabou o problema. Mas para o público, para todos nós, você ter opção de comprar num lugar ou outro é melhor, é sempre melhor. No caso aqui, lógico, quem tem essa opção não é o público final, você não pode comprar gasolina direto na refinaria, mas a distribuidora pode. E lógico, a distribuidora quer vender a gasolina mais barata, porque ela consegue mais cliente se ela vender o produto mais barato. Então, repara como é bom o fato de estar privatizando refinaria que mesmo quando, e eu avisei isso na época, mesmo quando o preço estava mais caro, valia a pena. Por quê? É só você comprar na Petrobras. A Petrobras está mais barata? Compra na Petrobras, pronto. Não tem problema nenhum. Ninguém foi prejudicado porque aquela refinaria estava mais cara. Enfim, isso daqui é o que a gente espera que aconteça com o tempo. E com isso, o fato da refinaria de Matarip estar com um valor mais baixo acaba forçando a Petrobras também. O pessoal da Petrobras deve estar preocupado com isso, porque pelo menos na região ali perto da Bahia, quem pode, ao invés de pegar combustível em refinaria da Petrobras, pegar combustível em Matarip vai preferir, porque está mais barato. Então, ou seja, isso acaba gerando uma pressão na Petrobras para ela baixar o preço também. Isso é a outra vantagem. E, lógico, aqui a gente está vendo já o preço, uma mudança de procedimento que sempre aconteceu. Tipicamente, os brasileiros que moram perto da fronteira com o Paraguai iam abastecer lá no Paraguai por ser mais barato lá. E agora o que está acontecendo é o contrário. O pessoal do Paraguai está vindo abastecer no Brasil porque no Brasil está mais barato o combustível. Para você ver o grau de acerto do Bolsonaro com essa medida de acabar com o imposto. E não, isso não tem nada a ver com o que a Dilma fez. O que a Dilma fez foi muito pior, foi algo realmente ruim, que foi segurar o preço na Petrobras. Causou a Petrobras um prejuízo enorme, muito maior até do que da corrupção. A verdade é essa. A corrupção, o roubo do PT na Petrobras foi terrível. Mas nada foi tão ruim quanto a Dilma segurando o preço da gasolina em 2014. Isso causou muito mais prejuízo à Petrobras. O Bolsonaro não está fazendo isso. Teve até alguma pressão ali para o pessoal manter o preço, mas ele não segurou a Petrobras, tanto que ela aumentou o preço várias vezes. Ao contrário, o que ele atuou foi no lugar que ele deveria atuar mesmo, que é o imposto. Imposto ótimo. O governo não serve para nada mesmo, tem que diminuir o imposto. Enfim. E o que está acontecendo? Repara que essa diminuição do ICMS já aconteceu há algumas semanas. E os postos continuam diminuindo o valor. Como é que pode isso? É aquele fenômeno que eu falo para vocês. O preço, quando ele aumenta, ele aumenta rápido. Por quê? Porque aumenta para todo mundo, os postos podem subir o valor. Quando o preço cai, ele cai... Lógico que ele teve uma queda primeiro, porque os postos, por vontade, diminuíram o preço, por causa do ICMS mais baixo. Mas depois disso, eles não diminuíram tudo. Lógico. O cara sempre vai deixar um pouquinho ali. Todo empresário é malvadão. Todos nós somos malvadões. Fala a verdade. Você também quer se dar bem, quer comprar mais barato e vender o seu trabalho mais caro. Todo mundo quer. É natureza humana. Todo mundo é malvadão. Os empresários são malvadões também. Eles diminuíram o valor do combustível, mas deixaram uma folguinha ali. Aí o que está acontecendo quando você tem competição entre postos de combustível? Porque agora outro posto, que é contrário a ele, que é de outro competidor dele, baixou mais ainda um pouquinho a gasolina, agora aquele posto tem que baixar também para não perder cliente, coisa e tal. E o fato de ter justamente um monte de posto privatizado aqui no Rio de Janeiro está fazendo a gasolina cair mais ainda. Agora sim está chegando no limite que dá para diminuir realmente em termos de ICMS, toda a carga do ICMS que foi diminuída dos postos. Excelente notícia. É muito bom isso daí. E com isso você tem uma série de vantagens. Por exemplo, a inflação em junho. Repara aqui. Isso aqui é inflação em junho. É antes dessa medida. Essa medida começou a valer agora no início de julho. Então, assim, isso aqui vai entrar, essa diminuição do combustível vai entrar na inflação de julho. Mas as outras medidas que o governo já vinha tomando já fez a inflação. A inflação, no caso, o aumento de preços em junho ficar menor do que 1% e o total em 12 meses ficar abaixo de 12%. Não é o ideal. Ainda está muito alta a inflação no Brasil. Essa é a verdade. Mas o fato é que, como a gente falou, ela já está em um patamar e já está caindo em seguida. Isso foi muito em função do ano passado quando o governo parou de imprimir dinheiro. Essa questão agora, essa diminuição da gasolina vai ter um impacto na inflação de julho. E por que o pessoal ficou na época falando mal da refinaria privatizada? Essa notícia aqui é antiga, a gente está dizendo aqui que ela vendia mais caro. Essa aqui era em março, março de 2022. Por que o pessoal ficava falando disso? Porque, lógico, as estatais dão dinheiro pra caramba. Tem um monte de funcionário público, um monte de peixada de político que quer esse dinheiro das estatais, meu amigo. Não tenha dúvida. Vira um cabide de emprego. Quando o pessoal, aquele pessoal da... sindicato de petroleiro fala que o petróleo é nosso, você está entendendo errado. Ele não está dizendo que é nosso dos brasileiros, não. É nosso deles. Eles que querem se locupretar com o dinheiro da Petrobras. Eles querem lucrar com isso. Não é nosso brasileiro. Você tem que pagar por ele, então não é seu. Essa é a ideia. Os políticos que... Quando eles falam que o petróleo é nosso, é nosso deles, dos políticos. Os políticos que acham que o petróleo é deles. Não está falando nada pra você, não. Enfim, é por isso que faz bem essa privatização. Isso devolve ao mercado, devolve à esfera privada a atividade econômica. É sempre melhor do que ficar na mão de político. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti